Hoje foi o dia de conhecer a Gigabyte, é tipo aquela relação à distância, fazemos vários projetos juntos e eu nunca tinha visto eles pessoalmente. Eu conheci a galera que trabalha por lá, geral tinha visto o projeto do Aquário e curtiram pra caramba, me deram algumas dicas e tiraram algumas dúvidas sobre esse projeto insano. Aproveitando que eu estava por lá, eu fiz um desafio no FIFA valendo uma RTX 4080, a única coisa é que eu não avisei ele sobre a aposta. Brincadeiras à parte, mas pelo menos precisava mostrar as minhas habilidades no Fifinha. Eu estava jogando contra o Juan, ele é super gente boa, o único problema é que torce pra Argentina. E de verdade, era melhor nem ter filmado essa partida, foi desnecessário e eles conseguiram manter a RTX 4080 dentro da sede. Mas o motivo pelo qual eu vim conhecer a Gigabyte é porque eles precisam de um computador ultra exclusivo a Ouros e nós queremos montar algo fora da realidade. Comenta aí o que um computador a Ouros precisa ter de insano.